Eu cresci no meio da louça. Vim para aqui e ainda não tinha a carta de condução. Tinha meus filhos pequeninos, hoje já estão formados. Arfai é uma empresa que nasceu em 1995, faz este ano 25 anos, de produção de feianças decorativas. Trabalho nesta área há uns 30 anos. Sendo que estou na Arfai desde o início, desde o primeiro dia que ela abriu. Andava aqui comecei a namorar o meu marido, depois casámos, tivemos a nossa filha. Arfai para mim representa crescimento, tem sido mesmo um processo de crescimento muito grande. Estou na Arfai desde 2004, já levam quase 16 anos. Trabalho na Arfai há 23, quase 24 anos. Como se estima a dizer, faço partambélia já. A Arfai faz parte da minha vida, é metade da minha vida. Quando eu vim, fui para o acabamento. A rebarbava, a esponjava, a firma não tinha a cave a funcionar, era tudo no primeiro andar. Eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do que faço. Adoro o que faço, faço com gosto. Cresci como pessoa, cresci como profissional. A relação aqui entre todo o pessoal é muito familiar. Temos montes de familiares dentro da empresa, para além de mim e da minha mãe. Há vários tios, primas, brindos. É mesmo uma empresa familiar e somos todos muito unidos. Nós começamos a colocar em estágio pessoas com vários tipos de incapacidade, que depois se integraram muito bem na empresa e acabaram por entrar nos quadros. Trabalho aqui há 14 anos. Gosto muito de estar aqui, que é a empresa que eu trabalhei até hoje melhor. Estima bem as pessoas que trabalham e é como se fosse uma família. Cerca de 2002, nós entendemos que a única hipótese de sobrevivência e de viragem da Arfai seria criar uma coleção onde estivesse patente o design. Uma coleção mais virada para a decoração de interiores. Foi nessa altura, em 2002, que introduzimos o design na Arfai, já há 18 anos. Eu gostava, daqui a 10 anos, de olhar para trás e ver que nós fizemos produtos bonitos. O facto de Arfai ser uma empresa mais ecológica é um grande fator de diferenciação e é aí que nós queremos também apostar no futuro. Sermos mais ecológicos, mais sustentáveis. O caminho é por aí e nós queremos fazer parte disso. Um cliente, hoje em dia, tem um projeto de chave na mão. Desde a compra das embalagens, à etiquetagem que ele desejar. Esta flexibilidade de dizer ao cliente, traga-nos o seu projeto, nós executamos o que quiser. Penso que esses são fatores de diferenciação importante que têm feito com que a Arfai se mantenha no mercado e esteja bem e tenha muitos clientes e muitas encomendas. Obviamente, eu tenho que agradecer à minha equipa. Há uma palavra muito importante no meio disto tudo, que é o compromisso. Que faz parte da nossa postura diária, porque não basta ter isto tudo se depois não se cumprir. O compromisso e o respeito pelo nosso cliente, aliados à flexibilidade, ao design e à qualidade que fomos adquirindo ao longo dos anos, são chave para nos posicionarmos onde estamos neste momento.